De maio, mês das noivas, eu estou aqui no Jacinto Cabeleireiro, porque ele faz um dia da noiva especial, já que é um dia mais que especial, que bom estar mais uma vez aqui Jacinto com você, tratando de beleza. E dia da noiva é um dia de muita beleza, né? É, muito, muita beleza. E muito nervosivo. Também. Quando tempo uma noiva demora, né, para se arrumar? No dia da noiva, especialmente, que tem cabelo, maquiagem, unha. É, eu geralmente aqui eu peço, se a gente tiver assim, seis horas da tarde, eu peço para chegar um menino a duas horas. Porque vai para a massagem primeiro, depois já vem a parte da gente, maquiando, marcando o cabelo, depois ela vai colocar o vestido e já vai fazer a última peça que a gente coloca ainda. E aí no caso da noiva, já sai do salão pronta, para ir para o altar, assim. Isso, prontinho. Geralmente meia hora antes ela já está pronta. Só espera o carro chegar. E para administrar o nervosismo, hein? A mãe é difícil. É difícil. Geralmente quando eu rumo noiva, é só ela. Não vem mãe, madrina, o horário só vem. Exclusivo. Exclusivo. E hoje a Michelle, né, veio aqui nos ajudar a ser a nossa modelo. E você já fez uma maquiagem, assim, que a gente pode falar, básica, né? E agora que você vai fazer mesmo a maquiagem para a noiva. Isso, agora a base foi passada. Agora a gente vai fazer o rodo. Depois se der batom, tudo. A maquiagem, assim, sai agora. E os tons para a noiva? Tem, assim, aquele tom que não pode ser usado? Ou aquele que deve ser usado? Tem moda? Como é que fica essa parte da maquiagem? Muito, muito, de ano para ano, né? No caso, os tons de rosa viram padrão. Apesar disso, o passado e tal. Mas a maior parte das mulheres prendem o tom rosa, o douradinho também fica bonito, os tons de quadro. Aí depende muito do vestido. Às vezes chega na hora, ela vem fazer um teste e vê uma cor, depois a outra. Mas, geralmente, os tons de rosa é o que ganha. E o cabelo? Solto ou preso? Tem essa regra? Ou vai realmente do gosto da noiva? Agora, esse ano que passou, esse ano, agora tem um cabelo muito solto e ondulando. Mas, no caso dela aqui, eu vou prender. É um clássico e fica bonito um copo. Então, vamos ao trabalho, Jacinto? Vamos lá. Vamos ver a Michelle de noiva, já, já. A Michelle agora já está pronta. Lindíssima. Muito trabalho, mas a noiva no final fica feliz, né? Isso é o que importa. O mais importante é isso. Eu acho que é muito bonito, né? E eu quero agradecer a NCL Estúdio, que nos presenteou com esse vestido maravilhoso, os acessórios, os brincos, o véu, que compõe. O vestido de noiva tem que ser branco? O que você acha? Porque muita gente gosta agora de casar com chá e tal. O branco ainda faz a diferença? Ah, branco é branco, né? Hum, entendi. Belíssimo. Muito obrigada, Jacinto. Muito obrigada, Michele, por ser nossa modelo hoje. E mês de maio, um mês especial, mas a gente casa todo mês, né, Jacinto? Tem um mês especial que as noivas, além do de maio, que as noivas procuram mais para casar? Ultimamente está sendo o mês de dezembro. Está tendo bastante casamento em dezembro. O povo já emenda nas férias. Na tarde, no mesmo. Então, olha, Jacinto Cabelereiro fazendo o dia de noiva para você. Muito obrigada. Tchau, tchau.